Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal Ciandada do Catman Beauty. Ainda não carregaste lá no sininho para recebeis a notificação após subscrever. Carrega e assim fica sempre notificada cada vez que eu publico um novo vídeo. Hoje vou dirigir mais para as pessoas que se vão lançar sozinhas, que estão no início, que vão trabalhar para o salão de outra pessoa, que vão alugar uma mesa, whatever. Vamos falar das percentagens. É sempre uma dúvida que às vezes surge nos grupos de unhas, de estética. Qual é que é a percentagem correta que nós devemos dar ao proprietário do salão? Qual é a percentagem que devemos receber? Eu vou-vos explicar, tim-tim por tim-tim, o que é que é mais indicado para cada caso e quais as percentagens. Espero que vocês gostem e que seja muito útil. Bem meninas, vamos começar por indicar já quais são as três situações que acontecem quando vocês estão num sítio que não é vosso, não há lugar numa mesa, whatever. Vamos falar das percentagens. Existem três panoramas. Temos o panorama de 50-50, 70-30, ou então temos a situação de vocês pagarem uma avança mensal, ou seja, pagarem aquele valor fixo, como seja uma renda, e não pagam nada mais do que aquilo. E eu vou-vos explicar qual situação, qual destes três panoramas é indicado para cada situação. Ok, colegas? Bem, antes de mais vamos imaginar um panorama em que vocês, de início, estão a iniciar, ainda não têm muita experiência e não se querem colocar logo em despesas fixas. Então, o que eu aconselho será esta situação dos 70-30. Então, o que é que é isto? Vocês ganham 70% daquilo que fazem e dão 30% à casa, não é? Ao proprietário, ou a quem já é, a casa. E isto vai fazer o quê? Esses 30% é a margem que vocês dão por estarem a ocupar o espaço, por estarem a gastar água, luz, limpeza, etc. Portanto, além destes 30% não dão mais nada. Nem água, nem luz, nada. Mas isso em nenhum destes panoramas que nós vamos falar hoje. E os 70% ficam para vocês que vão dar a mão de obra e vão gastar do vosso produto. Estas são as características principais dos 70-30. O que é que esta é a situação ideal para vocês quando começam, colegas? Porque para já nós, de princípio, temos sempre problemas de autoconfiança e de confiança no nosso trabalho. E isso, todas nós passamos por isso. Para mais, se nós fôssemos colocar o produto que nós precisamos usar na mão do proprietário, nós iríamos ter mais um problema. Ou seja, aqui com os 70-30 vocês colocam o vosso material e isso vai-vos dar logo mais confiança. Porquê? Porque vão utilizar um produto que, por exemplo, utilizaram na formação que tiraram e estão mais à vontade para com esse produto. Não estão a depender do vosso dono do salão. Ele comprar o produto, pode não ser o produto que vocês precisam, pode não ser o melhor para o vosso trabalho. E como nós não queremos nada desses problemas ao início, nunca aceitem uma situação de, quando estão ao início, de 50-50. Porque aí vocês vão depender muito mais do que 50% do outro lado, de quem é o proprietário do espaço, colegas. Então, de início, situação ideal, 70-30. Ou seja, só dá o 30% de margem de lucro ao espaço. E vamos fazer aqui depois uma conta muito, muito rápida. Se vocês imaginem que têm duas clientes por dia, o que parece muito pouco, não é? Mas de início até já é bom. Se vocês fizerem um valor médio, estamos a falar aqui em valores médios, de 20€ por cada cliente, até pode ser mais, vocês por dia irão ganhar os 40€. Desses 20€ de cada cliente que vocês fazem, vão tirar para vocês 14€. Logo, o espaço vai ganhar 6€. Portanto, 14 mais 14 dá 28€. Correto, colegas? 28€ por dia. Então, façam a conta à semana. O que eu aconselho, e de início, e agora ainda assim faço, apenas falo ao domingo, mas se o espaço fechar à segunda-feira, vocês vão ter rentabilidade de 5 dias. Vocês com os 5 dias vão ganhar 140€ à semana. E se vocês fizerem os tais 6 dias, vão ganhar 168€. Isto num valor médio de 20€, o serviço, só com 2 clientes por dia. Façam sempre a contabilização mais para baixo. Não vão para um espaço fazendo a conta mais para cima. Ah não, eu vejo que toda a gente tem muito trabalho à minha volta, e vou fazer conta a 5 clientes por dia, e vão já me meter em despesas maiores. Não, façam sempre a conta por baixo, colegas, que é para depois não serem apanhadas na curva. Depois podem não ter ninguém que vos possa ajudar. O panorama ideal para vocês que estão a começar, ok? Ou acabaram de tirar o curso, ou já tiraram o curso há algum tempo e ainda não têm clientes, vão se lançar agora. Esta será a situação ideal, pois vão ter nenhuma despesa fixa já para vos dar um pouco em cabo do psicológico, e vão ganhando conforme vão fazendo as clientes. mas também não estão a dar muita pesquisa. O panorama, que será a vença mensal, ou o valor fixo que vocês vão pagar mensalmente, é ideal para quem já tem algumas clientes, por exemplo, trabalhava em casa e agora quer estar num espaço que não entra muito na sua intimidade, porque a nossa casa é a nossa casa e nós sabemos bem, a não ser que seja um anexo que nós tenhamos em casa, mas pronto, falando aqui de uma situação em que nós vamos ocupar um espaço, uma mesa, um gabinete, num espaço de um proprietário, ok? Então, o que é que eu aconselho? Aqui a vença mensal é o melhor panorama que vocês podem ter. Se já tiverem clientes, e aqui eu vou fazer novamente a conta por baixo, duas clientes por dia, façam sempre a conta por baixo, vocês podem se dar ao luxo de ter aqui um valor mensal fixo. Porquê? Porque já têm uma contabilização de quantas clientes possam já ter, podem ainda não ter os dias cheios, mas já podem ter aqui na vossa cabeça, bem fixo ali, uma prestação mensal, e quando vocês já começam a ter mais clientes, já não vos compensa vocês darem percentagem à casa. Isto porque vamos fazer uma conta muito rápida, o mesmo panorama anterior, duas clientes por dia, valor médio de 20€ cada cliente, quanto é que vocês vão ganhar à semana? 200€ uma semana. Uma semana de 5 dias. Se vocês trabalharem, quiserem ganhar cada vez mais clientes, e quiserem trabalhar os 6 dias da semana, se o salão estiver aberto à segunda-feira, por exemplo, ou se quiserem ir ao domingo fazer alguma cliente, aí já passa para 240. Numa semana, tendo em conta por baixo. Se vocês estiverem a pagar uma avança mensal fixa, de 150€ a 200€, numa semana tem a vossa avança paga, e as outras 3 semanas, é lucro. Colegas, claro que temos que tirar aquela percentagem para o material. Claro que este valor já inclui água, luz, essas despesas. Isso tudo tem que ficar logo delineado, ou seja, não deixem pontas soltas, porque há proprietários que são um pouquinho manhosos, e depois querem apanhar as pessoas na curva. Ah, ok, está aqui o dinheiro da avença, ou da renda, que nós legas. Nós gastamos uma pouca, pouca percentagem de água, e nos então, os nossos fornos, não gastam nada. Vejam a potência das vossas lâmpadas. O LED, então, é ar. Não gastamos praticamente nada. E eu sei do que é que vos estou a falar, porque já estive em todas estas situações, todas, e mais algumas que nem vamos falar aqui, colegas. Então, não deixem os proprietários serem abusivos para com vocês, por mais ricos que eles sejam, por mais lojas que tenham, vocês têm que ter confiança no vosso trabalho, estão ali a fazer um trabalho honesto, e não vão admitir faltas de respeito, principalmente quanto ao dinheiro. Nós precisamos dele, isto também causa tantos problemas. Então, esta é a situação ideal que eu vos aconselho. Uma mesa mensal, uma mesa, 150 euros, e se for um gabinetezinho, 200, a não ser que seja um mega gabinete, mas os preços médios, 200 euros. Se for uma renda que o proprietário esteja a pagar, se a loja não for dele, que é o que acontece a maior parte das vezes, está a pagar em média uma renda de 600 euros, não imaginem, em média. E ficaram que se pagarem 200 euros por um gabinete ou 150 pela mesa, estão a pagar já um terço da renda. Pois é. E não gastam quase água nenhuma, nem luz. E limpam só a vossa área que suja, não têm que andar a limpar cá as lojas todas. Ok? Veja, aqui temos então a situação ideal para quem já tem algumas clientes. É o que eu aconselho vivamente. Que possa acontecer. E para mim esta foi mesmo a pior e já tenho encaminhado, ajudado colegas também noutras situações, até a negociar com proprietários de lojas que querem à força toda esta situação. Porquê? Porque além de ser 50-50, isto parece que está bem dividido, nunca está, nós ficamos sempre a perder, colegas, ou isso não isto? Nós ficamos sempre a perder. É a minha opinião, juntamente com a experiência, mas passemos à frente. 50-50, o que é que quer dizer, assim, trocando por miúdos? Nós damos a mão de obra e o proprietário compra o produto. Qual é logo o tornado que começa a girar à nossa volta? Que produto é que ele vai querer comprar, não vai ser de melhor qualidade, pois não, ele vai querer que vocês façam um trabalho de qualidade, com um produto barato, rápido, ou seja, ele vai querer mandar em vocês a todo o custo. Porquê? Porque no fundo nós não vamos mandar nada. Vai-nos querer impingir mais e mais clientes, porquê? Porque vai ganhar metade do serviço que nós vamos cobrar e, além do mais, vai poupar imenso em material. No fundo, na prática, ele vai ganhar mais de 50%, acreditem, colegas. E depois o nosso psicológico começa a funcionar, que é, vocês perdem a vossa confiança porque não estão a trabalhar com o produto que vocês querem, vão estar contrariadas, o produto pode não fazer render aquilo que vocês querem, pode não ter a qualidade que vocês querem e se dá a buscar pelo psicológico e, psicológico afetado, releite-se o trabalho. É verdade, colegas. Esta situação não é ideal em nenhuma das situações, estejam vocês a começar, estejam vocês já com uma grande carteira de clientes, não aceitem esta situação, a sério. Só se estiverem num grande, grande desespero que não consigam comprar material, mas assim que vocês possam, saiam dela. Não é a situação ideal para nós. Não é. Já passei por isso, já acompanhei pessoas que passaram por isso, estou a acompanhar pessoas que vão passar por isso. Não. Eles querem ser nossos patrões à força. Não pode ser. Todos querem ser patrões. Mas ser-se patrão não é dizer-se que se é. Além de que, nós não somos desempenhados deles. Estamos a prestar no serviço, fazemos os nossos descontos e outro aspecto fundamental é, como a cliente está aí lá à casa deles, neste caso, à sua loja, eles nunca vão aceitar que vocês peçam um contacto à cliente. Não vão querer que vocês fiquem com a obrigação para com a cliente. Um conselho mesmo do coração, ok? De quem já passou aqui no lombinho essa experiência. E mais um ponto ainda, que vocês não vão ter a vossa favor, colegas. Se houver mais colegas técnicas de unhas no espaço, o que vai acontecer é, para o proprietário é igual. Ele não vai querer que vocês fidelizem as clientes. Portanto, ser uma pessoa a atender ou ser outra, para ele vai ganhar o mesmo. Portanto, seja uma ou outra, ele não vai respeitar. Sempre que chega uma cliente nova, que mesmo até que diga que tem preferência para fazer com vocês, o proprietário é que sabe. Se calhar, manda para ali porque a outra faz mais rápido. Para ele é igual. Ele vai ganhar o mesmo. Tudo se vai traduzir no dinheiro, colegas. Infelizmente é assim. Queridas, eu espero que vocês tenham gostado destas dicas. Talvez numa ou outra parte possa ter sido um pouco mais... Eu sou frontal, sou assim. Mas é porque já passei muita coisa e tenho acompanhado muita coisa, ok, colegas? Mas eu espero que de uma ou outra forma vos tenha sido útil em alguma das dicas, ok? Qualquer dúvida, já sabem, deixem as vossas sugestões, comentários e dêem o like e partilhem. Muito obrigada e até o próximo vídeo, colegas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho